Oi, sou Marcia e Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. E gente, presta atenção que eu tô me esforçando pra cumprir as promessas desse canal. Liberei um vídeo de comprinhas, tá aqui no card, e prometi pra vocês que eu ia trazer a resenha deste bonitinho aqui, que é o Nuvem da Dona Boticário. Gente, teve uma promoção na Boticário, né, e esse produto aqui de R$ 69,00, ele saiu pro R$ 48,90. E eu trouxe pra vocês, é um Body Splash, tá? A Boticário, ela é conhecida por fazer excelentes Body Splash. Particularmente, eu acho que os melhores Body Splash que tem é dessa linha aqui, Cuide-se Bem, e o outro é do Native Spa. A linha Dream, pelo menos a fragrância que eu provei, durava tipo 20 minutos na pele e depois sumia. Esse daqui, não. Essa linha aqui, não, e nem o Native Spa, tá? Eu fui no Fragantica buscar as notas pra vocês, mas antes de eu falar as notas, permita-me mostrar aqui, ó. Ele vem um líquido verde clarinho, tá? 200ml. Aí tem umas nuvens desenhadas aqui, eu gostei muito da identidade visual desse produto, achei que combina muito com a fragrância. A embalagem, ela é de excelente qualidade, e esse produto aqui, tá falando nova fórmula, e eu queria falar um negócio pra vocês, que os Body Splash, pelo menos dessa linha e do Native Spa, ele vem com uma glicerina, ele vem com essa glicerina, eu acho que vem uma quantidade maior, glicerina e essa lanolina aqui, que fixa mais na pele o produto. Então, ó, a embalagem é muito boa, gente, é um plástico, assim, bem reforçado. Essa parte aqui, que imita o metal, é bem resistente, essa coloração aqui é de ótima qualidade. A tampinha também é muito boa, e é importante eu passar isso pra vocês, porque se o produto cair no chão, não vai quebrar. Pelo menos o meu não quebra, tá? E o que mais que eu queria falar pra vocês? Ah, quero mostrar o borrifador pra vocês, tá? Mas antes de eu... é, vou mostrar o borrifador. Ó, ele tem um excelente borrifador. Gente, é uma delícia. É uma delícia. Muito bom. Então, bora lá. É uma fragrância criada em 2017. De notas de saída tem maçã, bergamota, mandarina. Mandarina é como se fosse uma laranja. Eu consigo sentir a maçã bem sutil na saída, bem sutil mesmo. A bergamota eu sinto. Só que essa bergamota, é como se você sentisse o cheiro da casca da bergamota, não da fruta em si. Sabe quando você pega a casca e que você dá uma apertadinha e sai aquele líquido e sobe aquele cheiro? É nessa pegada da casca. Bem gostosa. É uma... É uma fragrância muito boa, bem acabada. Tem um cassis também, que eu sinto bem sutil, quase imperceptível. Bem sutil. Essa flor de pêssego, não consegui identificar. Como notas de coração, ele tem flor de laranjeira, lírio do vale, orquídea, jasmin manga. Não sei como que é cheiro de jasmin manga. Esse lírio eu consigo sentir bem pouco. E a orquídea mais pro atalcado. Aí tem notas atalcadas, almisca, sândalo e cedro. Agora tem uma nota que eu sinto aqui, que não tá descrito na pirâmide olfativa. Que é o limão. Eu sinto um cheirinho de limão também. É bem gostosa essa fragrância. Pro calor é uma das melhores fragrâncias que eu gosto. Assim, acho bem gostosa. Muito gostosa, gente. Essa fragrância aqui, ela projeta, tá? Em torno de uns 40 minutos. Eu não consigo me parar de tirar. Ela projeta em torno de 40 minutos. Dura na minha pele, em dias que está mais quente, ali em torno de 30 graus. Dura em torno de 4 horas. Quando a temperatura tá ali em torno de uns 25, 26 graus. Dura 6 horas. Aplicando à noite. Dura até o outro dia. Aplicando à noite, assim, pra dormir. Como você não ficar suando, exalando, assim. Não ficar transpirando, né? Muito. Dura aí umas 8 horas à noite, tá? É uma fragrância deliciosa. É um leve cítrico com um pouquinho, assim, com um toque de adocicado. Mas não é doce, aquele frutado de criança. Não é aquele doce de formiga. Na minha opinião, na minha percepção olfativa, tá bom? E quem eu acho que vai gostar desse produto, dessa fragrância? Essa fragrância não que seja igual. Mas ela segue ali o light blue. É bem, assim, remete bem a fragrância ao light blue, tá? E o I Love Love da Moschino. Que também lembra o light blue, né? Só que o I Love Love da Moschino, ele tem uma nota de limão mais presente, né? Esse daqui não. E, gente, super vale o dinheiro pago nesse produto. Eu gostei muito. Uma fragrância maravilhosa. Dá pra você usar pra trabalhar, dá pra você ficar em casa. Assim, você não vai passar feio, tá? É uma fragrância bem agradável, bem comercial. Muito gostosa. Tá aprovadíssimo. E você? Já usou essa fragrância? Gosta, gente? Eu achei que foi um dinheiro muito bem gasto. Não tem nenhum mês que eu tenha essa fragrância. E olha o tanto que eu já usei. Usei bastante. Eu gostei muito. Inclusive, lá no vídeo, eu falo pra vocês que eu peguei um backup dele pra mentir tanto que eu gostei desse produto. Tá bom? Eu encerro por aqui a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. E me conta aí, vocês têm o Body Splash do Boticário? Acha que vale a pena? Me conta tudo que eu vou amar saber, tá bom? E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. E vai me ajudar muito, muito mesmo, se você compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.